E aí E aí O maluco saiu voando, velho! Que louco! Nosso deus! Meu deus, o cara voou apenas! Ohoho! Ah, velho, vai tomar no c... E aí, mano, eu tô de volta aqui no MW2 E hoje eu tô bem hypado porque eu vou jogar Com uma das minhas armas favoritas De todos os codes, de qualquer FPS Basicamente, que é a Magnum A pistola, mano, a Magnum é a pistola Mais bruta que tem, tá ligado? Ela e a Desert Eagle são duas pistolas Assim, que são por estilo, apenas Por estilo. Essa daqui é a classe que eu fiz A Magnum dupla aqui nesse code, ela tá bem forte Ela tá quebrada, na real, tá bem quebrada Só que é assim, mano, eu gosto muito desse Esse conceito dela com Snake Shot, assim Fica muito da hora, tá ligado? Essa classe que eu fiz, ela Quase não mata no hipfire, tá ligado? Tem que dar Bastante tiro pra matar Só que mirando o tiro sai bem concentrado e dá pra matar Com o HS nessa distância, assim Olha o mic do cara, velho Cara, esse mic aí tá de qualidade, hein? Eu acho engraçado que o cara não responde, velho Ele não responde, mano, tem um monte de gente assim Não sei se é coisa do console, coisa do controle Ele não me ouve, sei lá o que acontece Tem um monte de cara, assim, que fica com o mic estouradão A gente fala com eles e eles não respondem Gente, essa daqui é a Magnum Cara, essa Magnum aqui Tá uma das melhores de todos os cores Eu ainda tô me recuperando da garganta, então vou tentar não forçar tanto assim Só que no final das contas eu acabo que eu Começo a falar e não paro nunca mais, mano Então... É, eu tenho que tomar cuidado Tentar ficar um pouquinho mais de boa Pra não zoar a garganta de novo, saca? Tem que pegar pelo menos um pouquinho na cabeça o tiro, sabe? Acho que eu não tenho marca de... Tem marca aqui? Eu não tô com a marca ligada Ela sim, single Desse... É Tipo... Eu queria que ele me ajudasse a dar o exemplo, tá ligado? Tem que jogar com ela basicamente mirando na cabeça, assim Se não tiver colado nos caras Então ela sozinha Sem o laser de aumentar o hipfiring Essa classe aqui, né Que eu fiz Ela precisa saber jogar um pouco com ela, tá ligado? Mas... É bem satisfatório É bem satisfatório mesmo E aí, mano? Os caras tem maior paciência, velho Clarão chegando Isso é o que eu mais vejo Me ouviu pela parede Atacou o flash Aí sim Aí ele vai e me mata Esse é o resumo que tá esses logs, velho Pelo amor de Deus, né? Só que apesar disso eu tô gostando pra cacete do jogo, velho Tá muito gostosinho de jogar, tá ligado? Tá tryhard pra cacete Os logs tão injogáveis Tem partida que não dá pra fazer absolutamente nada Mas... Se acerta um, dois tirinhos da hora Já vale a pena, tá ligado? Pô... Mano, muito louco, muito louco, né? A sensação de jogar esse COD tá muito gostosa, sabe? Então... É uma parada que vale a pena Senão eu nem estaria jogando mais Mas... Esse carinha tá... Caraca... Ele... Meu Deus... Ele... Eu falo... Eu não vou... Não vou desgastar a garganta hoje Eu faço aqui e começo a dar risada igual um condenado Ai, ai, velho... Não tem como, velho Não tem como Ó, mó paz Solzinho na cara O maluco passa ali e nem me vê Porque o sol bate ali também Acho que eu vou até dar uma cagada aqui, hein? O que tá fazendo aí, mano? Na moral, velho, ô... Para de ser rato, cara Ó, três tiros sem mirar, mano Assim tá bom, na real Nossa, f*** Nossa, tem três, cara Meu Deus O cara cagando, velho Aí sim, gostei Ah, mentira, cara Vai, velho Ai, velho Nossa, vai ser lei de mar... Ai Que Deus E aí, velho Que Deus Que Deus Tá, cara Um É O que é que é que é O que é que é que é? Caraca Que estranho Deu, deu, deu Ai, eu vacilei Ai Que puta Que sombra Que sombra Que sombra Cheatas Mano, os caras Os caras são nojos Tem que tacar flecha Ele tem que ter certeza Que eu to cego Pra ele conseguir me matar Senão não da não Não consegue Não consegue Escreve ai Denuncie Enquanto ele tava escrevendo Só linha um colátero nele Ai, ai, véi Ai, meu Deus Que fofo, cara Ola Que foi isso? Nossa, caravana Fica muito nice de dar um Nosso deus Cadê a lenda Medo apenas Nossa, o cara desmontou Nossa, o cara desmontou O cara desmontou Taquei... Oh, louco! Esse flick! Dei hitmark! Cara, ta muito satisfatória essa pistolinha! Credo! Nossa! Nossa! Meu deus, insensatório meio espiado. Só tem um. Aí velho, tem que trocar, velho. Que é o outro da faca? Ah, velho, vai tomar no cu que se... Ah, velho, vai tomar no cu que se... Ah, velho, vai tomar no cu que se... Tá fazendo, velho, sai daí, deixa de não gira, cara. O que esses caras tão fazendo, velho? Filha da puta! Filha da puta, macau! Ah, velho! Ah, velho! Ah, velho! Obrigado, cara. Faltou um. Ai, mano, matei um. Os caras dando cal, velho. Não tô jogando no canqueada, velho. Clarão Nosso deus de cabeça Que isso Que isso Pois é Nosso deus Vocês ficaram bastante curiosos Pra saber se eu tô gostando ou não de One Piece Sim, mano, falei que eu tô gostando, cara Vocês tão cegos dos ouvidos, mano Anime muito bom, mano Muito bom mesmo, vale a pena Vale muito a pena Quem tem dúvida de assistir One Piece ou não Eu recomendo, cara É o único anime que eu tenha assistido Por enquanto Tô esperando sair mais uns episódios de Shinsomei Mó Tô esperando sair mais uns episódios de Shinsomei Tô esperando sair mais uns episódios de Shinsomei Caraca Mano, isso acontece tantas vezes nos vídeos Que vocês não tem noção, mano Eu vou deixar essa só pra vocês verem meu sofrimento Tô esperando sair mais uns episódios de Shinsomei Aí eu vou começar a assistir O Homem Motosserra Homem Pelo menos ele parece ser muito bom Então Eu não quero assistir um episódio Ficar esperando dois anos pra assistir ele Pra assistir o próximo, né? É, tava muito de boa, né? Tava muito de boa Matendo os caras sem eles olharem pra mim Vocês têm jogado o Warzone 2? Mano, eu fiz aquele vídeo e não entrei nunca mais Aqui Cara, fazer vídeo de Warzone é uma parada que não... Sei lá Eu não curto muito, tá ligado? Eu não... Nunca gostei muito de Battle Royale Só que parece que tá interessante, sabe? Só que eu tenho que tá com um dia que minha paciência tá paciência de Buda, véi É, então é isso, mano Até a próxima